Então, pô, foi ele, velho, que me tacou lá embaixo Ele me tacou lá embaixo, aí depois Ele tentou me jogar de novo Aí foi ele que eu tentei agarrar Pra atacar E morrer, entendeu? Foi ele que eu tentei matar Então, pô, foi ele que eu tentei O cara ficou pistórico, eu dei um beliscão nele Então, pô, foi ele que eu tentei Então, pô, foi ele que eu tentei Oh, pês Pô, foi ele que eu tentei 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 Mas você tentei Então, pô, foi ele que eu tentei Pô, foi ele que eu tentei O que é isso? O que é isso? E aquele Sonic que está nessa partida É, eles passaram bem rápido, cara Olha o nome dessa bala, ué Toradora, será que é ela? Nome fodido desse? De novo essas fases E aí? 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 E aí acontecesserir E aí? E aí E aí E aí? E aí? E aí? E aí codezinha E aí? Mas você passa em falso Bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá GG Me recuperei da batatice da outra Pois é mano Tinha uns feras né mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá